Obrigada, Sr. Deputador. Quero começar por agradecer ao Dr. Rui Minhoz os esclarecimentos que já nos prestou e quero colocar-lhe ainda duas questões. Para além de outros indicadores preocupantes, o Serviço Nacional de Saúde registra elevadíssimos tempos médios de espera para consultas de apoio à secessão tabágica, podem ir de alguns meses até um ano. Sendo o tabaco uma dependência, pergunto, consideram aceitável que o Estado imponha uma redução drástica, por exemplo, nos pontos de venda, sem a fazer acompanhar da oferta mínima de apoio aos fumadores que o queiram deixar de fazer? E uma última questão, o Governo tem conhecimento das sugestões e propostas que nos apresentaram hoje aqui nesta audiência? E se sim, houve da parte do Governo alguma resposta? E qual foi a resposta? E termino agradecendo, em nome do meu grupo parlamentar, o PSD, a presença da delegação da tabaqueira nesta audiência. Igualmente agradeço os vossos contributos, que certamente vão contribuir para uma melhor apreciação na especialidade desta proposta do Governo.